Senhoras e senhores, Walter dos Santos, mais uma vez, trazendo um vídeo para vocês aqui no canal. Pessoal, vamos lá. Eu vou falar de um assunto bastante importante, de grande relevância para muitas pessoas, especialmente porque saiu uma reportagem ontem, grava o vídeo hoje, dia 10 de setembro de 2018, onde, dia 9, mais especificamente na Voz do Brasil, saiu uma convocação, um alerta para as pessoas fazerem o Cadastro Único, que muita gente precisa estar inclusa no Cadastro Único para continuar tendo seus benefícios. Aproveitando esta oportunidade, eu vou falar um pouco da importância deste programa. O Cadastro Único não é único e exclusivamente para as pessoas beneficiárias do programa Bolsa Família. Este programa do Cadastro Único, ele envolve mais de 20 programas sociais do governo federal. Daí, a importância de você estar cadastrado nele, além da série de benefícios que ele proporciona, que ele traz para as pessoas que estejam inclusas no Cadastro Único. Este vídeo é para te alertar, para lhe falar sobre os benefícios que vocês terão ao se cadastrar neste programa. Walter, mas eu não me enquadro no programa Bolsa Família. Não tem problema, não tem problema. Vocês verão abaixo a importância de estar apenas incluso neste programa. Mesmo você não indo necessariamente se beneficiar de imediato de programas mais conhecidos como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, enfim, vocês verão a seguir. Pois o programa do Bolsa Família é apenas um dos mais de 20 programas sociais que necessariamente para a pessoa participar tem que estar cadastrada no Cadastro Único. Para se cadastrar neste programa, as famílias devem ter renda mensal de até meio salário mínimo. Eu mesmo fiz essa conta e se você for ver, meio salário mínimo atualmente dá R$ 477,00. Então, se você tiver renda na sua família de até meio salário mínimo por pessoa, você já pode se cadastrar no Cadastro Único e aí se beneficiar de todos os programas sociais que o governo federal oferece. Lembrando que não é só os programas do governo federal, nós estamos falando aqui do governo federal, mas é como base. A maioria das prefeituras e os estados também utiliza este banco de dados para ofertar os seus programas sociais locais. Como dito acima, para se cadastrar você tem que ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, valor de R$ 477,00. Nós colocamos aqui um exemplo, se a família é composta, por exemplo, por 4 pessoas e a renda total dessa família é de R$ 1.500,00, basta você dividir esse valor por 4 pessoas. Neste caso, a renda por pessoa cairia para R$ 375,00. Eu mesmo fiz essa conta para mostrar aqui para vocês, tudo bem? E aí você vê que com R$ 375,00, evidentemente dá menos, dá menos, opa, deixa eu só colocar aqui para vocês para ficar melhor, só um minutinho, aguenta aí. Aguenta aí que nós já vamos continuar. Então, dá menos que o valor necessário para você fazer o cadastro. Abaixo, nós vamos listar alguns dos programas e benefícios sociais que utilizam o cadastro único como parâmetro das pessoas que podem fazer parte desses programas. Como eu disse para vocês, são diversos programas e benefícios sociais que utilizam o banco de dados do cadastro único. Daí a importância de você estar cadastrado. Como exemplo, aqui nós temos o Bolsa Família, o programa Minha Casa Minha Vida. Eu coloquei poucos para não ficar muito chato, tá? O Bolsa Verde, que é um programa de apoio à conservação ambiental. Este programa de erradicação do trabalho infantil, que é o PET, também é muito conhecido. Para participar de todos esses programas, a família tem que estar cadastrada no Bolsa Família. E aí tem outros, para a gente não ficar lendo e ficar chato, eu coloquei uns mais conhecidos, não mais importantes, nem menos importantes do que os outros, mas são mais conhecidos. Mas são vários, ok? A aposentadoria para pessoa de baixa renda tem que obrigatoriamente estar incluso no cadastro único, tá ok? Então, como eu disse para vocês, são vários os programas que para você participar tem que estar cadastrado no cadastro único. A tarifa social de energia elétrica, para você ter o desconto na sua conta de luz, como parte de programa social, você tem que estar incluso no cadastro único. Assim como para a isenção de taxas em concursos públicos, importantíssimo isso daqui, você pode participar de concursos públicos com a isenção da taxa, desde que você esteja incluso lá no cadastro único. Veja a importância disso, mesmo você não sendo nenhum beneficiário do programa Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, enfim, todos aqueles programas. Eu fiz o cadastro, mas eu não me enquadro nesses programas para receber, porque a renda familiar é superior ao mínimo permitido. Mas você estando incluso neste programa, você pode pedir a isenção de taxa, por exemplo, em concurso público, pedir a redução da tarifa, utilizar aqui a tarifa social nas contas de energia elétrica. Daí a importância de você estar cadastrado nesse programa. Como eu disse para vocês, os estados e municípios também utilizam os dados do cadastro único para ter como base e aplicar nos seus programas sociais. E aqui, chegando especificamente nos dados publicados da matéria, é que os idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, que recebe o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, elas precisam obrigatoriamente estar inscritas no cadastro único. Daí a importância, reforçando mais uma vez, o cadastro único, o beneficiário pode ter acesso a mais de 20 programas sociais. E para participar, obrigatoriamente, tem que fazer parte lá do cadastro único. Mais de 1 milhão e 700 mil pessoas idosas com idade acima de 65 anos e pessoas com deficiência recebem esse benefício da prestação continuada. E para continuar recebendo, obrigatoriamente, elas, se não estiver cadastradas, precisam se inscrever no cadastro único para continuar recebendo os seus benefícios. Lembrando que o prazo para fazer o cadastro para você que ainda não fez, vai até dezembro deste ano, até dezembro de 2018. Eu estou lendo só as partes mais importantes para adiantar para vocês, mas eu vou deixar todo esse texto aqui, lá no meu blog. O link vai ficar na descrição do vídeo, ok? Vai ficar, basta você clicar no link, acessar aqui e ler as informações com mais calma, do jeito que eu coloquei, tudo bonitinho. Mas aqui é para trazer as informações mais relevantes para vocês, para vocês terem ciência da necessidade de fazer esse cadastro, ok? Lembrando que o cadastro tem como objetivo identificar as necessidades das famílias para dar acesso aos mais de 20 programas sociais. Como, reforçando mais uma vez, o Minha Casa Minha Vida, a tarifa social de energia elétrica e o Bolsa Família, creio que seja o mais conhecido de todos. Além de ser obrigatório para você continuar recebendo o BPC. Tudo bem, pessoal? Viram a importância disso? E a reportagem salienta que os idosos acima de 65 anos e as pessoas com deficiência que recebem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, se você não é cadastrado, você deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social, que são os CRAS. Na sua prefeitura tem, que são os CRAS, basta você comparecer e fazer o cadastro. Se não tiver o CRAS aí no seu município, você procure a Secretaria de Assistência Social do seu município, que eles ou vão fazer o seu cadastro ou irão lhe informar qual o órgão equivalente para que você faça. Caso o idoso não possa comparecer para fazer o cadastro devido ter algum problema de locomoção ou dificuldade, qualquer pessoa da família pode comparecer. Lembrando que o familiar que comparecer, a pessoa responsável pelo idoso comparecer, deve apresentar o seu CPF, ok? É obrigatório o CPF, RG e comprovante de endereço, que é o comprovante de residência aí. Tudo bem? Então, para o vídeo não ficar por demais longo, eu vou deixar este artigo para vocês dar uma olhada. Aproveito para te convidar a se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda. Minha foto vai aparecer aqui no cantinho, basta você clicar na foto e você já estará se inscrevendo em nosso canal para você receber informações importantes como essa que eu estou passando. extremamente importante essa informação, tá? Não se esqueça de fazer esse cadastro, mesmo que você não vá receber nenhum benefício, tudo bem? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.